Faltando poucos dias para as eleições, a Justiça Eleitoral contabiliza 46.304 eleitores em picos e em outros seis municípios, sob a jurisdição da décima e sexagésima segunda zonas eleitorais. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. São tantos números que o Tribunal Superior Eleitoral está estimulando o eleitor a levar para a urna a cola, para que ele assim possa garantir o seu voto. A cola é essencial para esse pleito. Nós incentivamos muito, o tribunal incentiva os eleitores todos a levarem a cola, porque são muitos números a decorar, tem uma sequência, não pode ser quebrada. Então ela é, eu acredito, essencial. Mas quais são as dúvidas mais frequentes do eleitor neste período eleitoral? Se é proibido, é transportar o eleitor no dia da eleição. A gente aconselha que o transporte seja feito com apenas membros muito próximos da família, membros bem próximos do núcleo familiar, porque a carona para vizinhos e amigos pode configurar sim aí um crime, pode responder por isso. É proibido fazer boca de urna? O que é que a gente pode fazer próximo à sessão eleitoral? Com relação ao comportamento do eleitor, no dia da eleição, ele deve se comportar, se quiser manifestar o seu voto, ele pode fazê-lo de forma individual e silenciosa. Ele não pode atuar em grupo e muito menos fazer propaganda e fazer pedido de voto a outro eleitor. Na verdade isso é um crime eleitoral, em que pese a própria legislação também dizer que nesse período agora, que está começando agora, não pode haver a prisão, a não ser no caso de flagrante delito por crime inafiançável, a pessoa será conduzida à delegacia de polícia, através da própria Polícia Federal ou da própria Polícia Civil. A Polícia Militar vai fazer também esse trabalho de autuação. Se o crime for inafiançável, a pessoa vai ficar presa, se não for, vai ser liberado e ele se apresenta posteriormente. A Justiça Eleitoral em Picos ainda não tem números exatos sobre a quantidade de eleitores com algum tipo de deficiência e que precisariam de urnas especiais, mas se antecipa o problema. Nós não temos sessões específicas para esses casos, mas nós procuramos na montagem das sessões, colocá-las em locais de fácil acesso, os locais que já tenham esse acesso facilitado. Então nós priorizamos esses locais.